Sejam bem-vindos ao canal. O assunto de hoje é sobre Relembrando no túnel do tempo Séries que fizeram sucesso e marcaram gerações Xena e a princesa guerreira É uma série de televisão de fantasia e aventura que foi ao ar entre 1995 e 2001. Criada por John Soluli e Robert Tapert, a série é um spin-off de Hércules, da jornada, centrando-se na personagem Xena, que foi introduzida como uma antagonista em alguns episódios de Hércules. A série segue as aventuras de Xena, uma guerreira corajosa e habilidosa que busca redenção por seu passado violento. Inicialmente uma conquistadora cruel e impiedosa, Xena muda seu caminho após um encontro com Hércules e decide usar suas habilidades para o bem. Ao lado de sua fiel amiga e companheira, Gabriele, uma jovem e idealista bardo, Xena viaja pela Grécia Antiga lutando contra o mal, protegendo os inocentes e enfrentando seus próprios demônios internos. Ao longo das seis temporadas, a série apresenta uma variedade de episódios que vão desde aventuras épicas até histórias mais pessoais, explorando temas como amizade, amor, redenção, justiça e moralidade. Xena e Gabriele encontram uma variedade de personagens, incluindo deuses e deusas da mitologia grega, outros guerreiros, vilões formidáveis e aliados improváveis. Além das habilidades de combate de Xena, que incluem o manejo habilidoso da espada e outras armas, a série também destaca o intelecto de Gabriele, sua habilidade como diplomata e sua crescente proficiência em combate ao longo da série. A dinâmica entre as duas personagens principais é central para a série, com sua amizade sendo testada por desafios e conflitos, mas também fortalecida pelo apoio mútuo e pela lealdade inabalável. Xena, via a princesa guerreira, é aclamada por sua representação de personagens femininas fortes e complexas, bem como por suas histórias envolventes, humor inteligente e ação emocionante. A série conquistou uma base de fãs dedicada e teve um impacto duradouro na cultura popular, tornando-se um ícone da televisão dos anos 90 e inspirando muitas outras produções subsequentes centradas em heroínas. Espero que tenham gostado desta grande série que atraiu multidões de telespectador na metade para o final dos anos 90. Comentem, dê likes e se inscrevam no canal.